Olá! Estamos neste momento no Mansion, aqui é a minha casa Tu achas que eu posso divulgar a morada da minha casa ou não? Eu não sei o que é que está a acontecer Temos aqui os vídeos e temos pessoal que invadiu a minha casa basicamente Anda para isto Pessoal ainda invadiram a minha casa Não sei o que é que aconteceu Bem que tu tiveste a morada na minha casa Opa, isto é assim Isto é só quem pode ver que consegue morar toda a vida Agressivo Pessoal anda aqui na minha casa Está tudo bem? Basicamente, vocês não sei se sabem Isto é o Trick Project Estamos aqui em casa Com os vídeos em cada divisão ao vídeo Isto é a divisão do In Love E vocês podem vir cá assistir aos vídeos todos Então vá, até já O que é que há? Ainda por cima estão a mexer nas minhas cenas Isto era do meu quarto O pessoal está a mexer nas minhas cenas O pessoal está a mexer nas minhas cenas Olha O pessoal não tem Aqui temos o Primeira Dama Vamos mudar para o teu quarto Isto são os fãs que ganharam a hipótese de poder estar aqui Vocês participaram do passatempo David Carrara, não é? Sim No meu Face Muito bem, ganharam a hipótese de poder vir cá Já temos aqui um vídeo Aqui que não está a funcionar Deve estar... Eu já o faço funcionar Porque eu já aprendi como é que se faz Estão todos aqui Estão a ver a minha casa Isto é muito giro E mais um dos vídeos estão todos aqui E mais um dos vídeos estão todos aqui Temos aqui o Dizias que não Este vídeo não saiu ainda Primeira Dama está a sair Vocês já viram? Este já saiu? Este está ali da minha Há sim o Dama do Business Este é o Dama do Business Ainda por cima falam assim comigo Que vergonha Depois temos aqui O resto da casa Ah já está a funcionar Já está Mas está-me a dizer que a conexão é muito fraca Estou-te a ver aos quadradinhos Estás-me a ver aos quadradinhos? Estou-te a ver aos quadradinhos Isto é pessoal que tem a minha casa neste momento Portanto eu posso dizer a morada da minha casa ou não? Não Apetece-me dar a morada Apetece-me ter fãs a virem cá a ver aí os grupos Vocês sabem a morada da minha casa? Não Então elas podem dizer não sou eu Digam lá a morada Isso é que são fãs respeitadores Fãs que não me metem em dificuldades Que não papam grupos Os fãs não papam grupos Também temos aqui o vídeo do Senhorita em dueto com o Miquel Que ainda não saiu também Aliás Que está nesta divisão Faruque já estou aqui a voltar a ir até contigo Temos aqui o Senhorita com o Miquel Gravado em Cuba E temos aqui no teto Outro vídeo Diz que é só comigo Não é de esquecer comigo Dizias que não Basicamente Temos aqui em casa os vídeos todos Portanto Portanto